Música Olá galera, olha quem está aqui novamente, eu, Diego Mariano, fazendo a cobertura de mais um evento em Mococa. Música Espero que todos passam um ótimo final de ano, e que esse 2016, venha cheio de surpresas, renovações e sucesso. Agora vem comigo conferir a festa, que a festa está linda. Música Estou aqui agora com o organizador do evento, Marcos Paulo, esse jovem que trouxe para Mococa festas, algo que precisava. Eu queria saber dele o que espera para 2016, o que espera para o Projeto Verão na Associação Esportiva Mocoquense. Bom, vamos lá Diego, queria agradecer vocês por estar aqui junto com a gente, divulgando nosso evento. A gente divulgou na Tenda Cida já há duas semanas, e está super bacana, né? Todo mundo está gostando, as bandas são muito boas, então a gente agradece vocês, a Cida, toda a equipe da TVD por estar aqui com a gente. E falando do Projeto Verão, o Projeto Verão começou ontem na sexta-feira, e tem essa semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, encerra com uma super caminhada e corrida, que vai ser muito legal. Então, fiquem ligados, que a gente ainda vai divulgar toda essa semana, tudo que vai estar acontecendo aqui no clube, no Projeto Verão. E vem novidades por aí, né? Black White, vem vários eventos. É para esperar coisa boa? Claro, com certeza. O próximo evento nosso agora, que a gente está super focado, é o Carnaval. O Carnaval tem, na sexta, o baile tricolor, que já é tradicional aqui do clube. No sábado e na segunda, são duas noites, e no domingo e na terça, dois matineses. E depois disso, tem outras festas, e em maio, a Black White. Bacana. Espero que você tenha muito sucesso, e que continue com esse trabalho super bacana que vocês estão fazendo na cidade de Mococa. Eu agradeço muito, porque um elogio de vocês é o que faz a gente continuar. Hoje eu não tô a fim de sair, sem você não sei me divertir, mas eu fico pensando e se eu não vou. Eu vou ver duas horas passar, e aqui dentro tudo faz lembrar, em seu ser um mudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bateu de estrela, vamos ficar ligada, pra ver, tira, vele, vele, vele. Galera, olha a dupla que eu estou aqui hoje, nessa noite maravilhosa. David Willian, essa dupla que eu admiro, sempre frequento nos shows. E eu queria saber deles, o que espera pra esse 2016, esse ano que chegou chegando? Ô, boa noite, tudo bem? Primeiramente, 2015 foi um ano muito bom pra gente, a gente fez bastante show, foi uma agenda bem corrida. Em 2016 a gente tem bastante coisa também, graças a Deus, fora festa, casamento, festa em particular, também bacana as casas de shows também. A gente tá com projetos do nosso CD, do termo do nosso CD também, que faltam só algumas faixas pra gente finalizar. E o repertório novo, bastante mudança pro show, Deus quiser vai dar tudo certo. E pra essa noite, o que espera a galera que tá aí fervendo, super alegre? Pra essa noite, desde modão, até um funk nejo aí pra galera dançar e chacoalhar de sair do show. E vem muitas surpresas nesse 2016, muitas mesmo. Sim, sim, a gente tá planejando agora um novo show e tá tudo ajeitando agora pra gente chegar com um show diferente pra galera. Estou aqui com mais uma atração da noite e a gente queria saber o porquê desse nome tão exótico, Vaca Brava. Olha, o porquê é até engraçado falar, porque tinha um amigo nosso, ele tinha um sítio, né? Então surgiu de brincadeira mesmo, de zoeira, posso até acertar o nome dele, meu grande amigo Braidão. Abraço a você, Braidão. Que eu ouvi de você, não sei se saiu de outro amigo, ou sei que foi de uma zoeirinha. E você sempre procurou a música ou surgiu do nada? Como foi esse processo? Aqui na verdade, cada um na sua juventude tem várias formações, que inclusive vieram do rock and roll. Ele tinha a banda Filhos da Capital, eu tinha o Circuito Integrado, o Magrão também tinha a banda de rock dele. Era um trio, né? Era um trio de vocês lá e tal. Então a raiz musical vem das famílias também, né? O pai dele, meu pai. Só que música realmente é um trampo difícil, então cada um tem o seu trampo. E levamos também seriamente a música, uma coisa acompanha a outra. E pra 2016 vem novidade por aí? Vem projeto novo? Vem surpresa? Com certeza, né? A gente tem um CD gravado, né? Acho que foi em 2000, se não me engano. E a gente tem novas, temos novas composições. Não que não possamos procurar alguns compositores pra trabalhar a atualidade. Mas eu tenho novas composições, então a gente tá com um projeto sim, de fazer um novo CD. E toda vez que vocês vêm se apresentar em Mococa, a recepção é a mesma? A galera recebe bem? Como é esse processo? A mesma é até redundante falar. É cada vez melhor. Tanto aqui quanto na região. Entendeu? Foi demais, porque foi maravilhoso. A gente encontrou velhos amigos de Erceburgo. Oh, aqueles velhos bairros de Erceburgo também. Abraço a galera de Erceburgo e toda a região. E Mococa também. Rapaz, não tenho palavras pra dizer o quanto é bom a gente tocar aqui. E a recepção da galera. Rever os amigos. Rever a caboizada do rodeio. E mais um ano se inicia. Logo, logo o Carnaval. E logo, logo a nossa festa que começa após o Carnaval e vai o ano todo. Bacana. Eu desejo a vocês muito sucesso. Que esse 2016 seja repleto de surpresas. E sucesso sempre pra vocês. Muito obrigado. Bom trabalho a vocês também. A gente deseja que Deus abençoe a todos nós que trabalhamos na vida. E fazer um agradecimento especial ao clube AEM e ao Candisson. Nós somos a banda Vaca Brava e também estamos na tenda da SIDA. Valeu, galera! E aí, galera! Aqui é o David. Aqui é o William. Beleza! Nós estamos também aonde, David? Na tenda da SIDA! Um abraço! E aí, galera!